Nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer quando você estuda por longas horas e não consegue aprender, não consegue entender, memorizar e as exatas práticas que eu recomendo para qualquer autodidata, qualquer estudante formal, para que você consiga transformar as horas estudadas em conhecimentos e habilidades. Olha estudante, para começar a nossa jornada aqui, a gente precisa entender que existem três erros ou três níveis de erros que podem estar acontecendo e você pode ir corrigindo cada um deles e aí a cada correção você vai otimizando o seu aprendizado. O primeiro erro é o erro no planejamento. Eu vou aprofundar em cada um deles, mas entenda os erros agora. Um erro de planejamento, um erro de avaliação e um erro de execução. A gente precisa entender que são macroerros, são coisas que podemos estar fazendo nas nossas sessões de estudos e que prejudica o nosso aprendizado. Nosso objetivo aqui nesse vídeo é olhar com esse ímpeto investigativo para tentar descobrir se existe um erro ali no planejamento, se existe um erro na avaliação ou na execução e o que dá para fazer a respeito. E só te dar um spoiler aqui antes de entrar mais aprofundamente, é que o processo que você vai seguir é um apenas. Como assim? Você vai... como se os seus estudos fossem uma linha reta e você ia progressivamente melhorando à medida que você faz certas ações, certas atividades. Então, para corrigir esses três erros, eu vou explicar para você as três coisas que você deve fazer. Vamos começar esclarecendo o planejamento. Esclarecer é basicamente você pensar, refletir e literalmente fazer o planejamento. Olha só como que você faz isso. Primeiro, a gente vai integrar o nosso processo atual de estudos, que você provavelmente tem um... Ah, Adriano, eu não tenho um processo de estudos. Como você está estudando agora, é bem provável que você segue algum tipo de processo. Então, tenha em mente isso que você já está fazendo para ir melhorando, otimizando, à medida que você for aprendendo maneiras melhores de fazer o que você já faz. Então, a gente vai começar a pensar como melhorar esse planejamento naquela ideia bem assim. começa devagar e vai aumentando a velocidade, vai aumentando a complexidade das ações. Ou seja, em vez de eu ir direto para as coisas mais complexas, mais difíceis, as coisas que requerem mais embasamento, mais pesquisa e blá blá blá, eu faço as coisas mais fáceis. Eu faço algo pequenininho, eu vou ter um pequeno resultado, e aí, com esse pequeno resultado, eu vou verificar que existe progresso, eu vou me motivar um pouco mais, eu vou fortalecer o hábito de fazer essas atividades, e isso vai me dar a energia, a vontade necessária para que eu consiga ir para o próximo nível, ir para o próximo ciclo e fazer essas ações, executar esses hábitos um pouquinho mais complexos, ou em uma quantidade maior. Em vez de ser um hábito, vai ser dois hábitos e por aí vai. Então, para começar no nosso planejamento, a gente vai fazer um ciclo diário de planejamento. Esse ciclo diário de planejamento, ele é o mais simples dos três que eu vou falar aqui. A ideia principal é que nesse planejamento, você vai olhar para as atividades de estudos relacionadas ao seu dia. Como eu estou falando de um sistema de produtividade, você também pode aplicar isso para as outras áreas da sua vida, mas o meu foco aqui no canal é o seu estudo e o desenvolvimento de competência. No ciclo diário, o que você vai pensar em fazer? Você vai se perguntar o que você vai estudar hoje, se você já tem os materiais separados para estudar, e se você blocou esse momento ali que você vai separar do seu dia na sua agenda. Qual agenda? Você pode usar o Chrome, você pode usar o Notion, você pode usar a agenda do Trello, você pode usar a que eu uso, a agenda do Google Chrome. Se você perceber, no primeiro dia em que aplicar o que eu acabei de te falar, for super fácil, você fizer com uma facilidade de boas, tranquila, você pode ir para o próximo nível, mas se você perceber uma dificuldade, existe a necessidade de você se acostumar com essa nova metodologia. Para se acostumar com essa metodologia, você pode fazer um experimento de sete dias, onde você vai começar hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, e daqui a sete dias você coloca isso, lembrete, lá na sua agenda, para que você faça uma avaliação, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Assim que você domina esse primeiro ciclo, a gente vai para o próximo, que é o planejamento semanal. O planejamento semanal vai incluir esse ciclo de planejamento diário, mas aí você vai fazer um planejamento da semana em cada um dos dias. Então é como se você fizesse, em vez de um dia, um planejamento diário, você faz um dia, sete planejamentos diários. A única coisa que vale adicionar aqui no planejamento semanal é que você vai pegar a sua agenda, vai ter a visão geral da sua semana na sua tela, e você vai distribuir os blocos de estudos que você pretende ter ao longo da sua semana. Outra coisa que você pode fazer é olhar para as semanas futuras. É claro, se você estiver começando agora, você não tem nada previsto para ser feito, mas no futuro você pode, ao fazer o planejamento semanal, olhar as semanas posteriores e ver se tem algo que vai vencer o prazo e que requer ações que você precisa fazer agora. Então digamos que você pretende fazer o curso do CS50 lá da Harvard University, e aí você tem uma prova chegando lá, ou tem um trabalho que você precisa fazer, e aí a validade desse trabalho é em tal dia, e aí você tem que ter ele pronto para levar uma redação, alguma coisa assim, no dia de entrega, e não no dia de entrega você vai fazer o trabalho. Me entende? Depois de se acostumar, transformar essa nova atividade em um hábito, se é algo que você fez em duas, três semanas consecutivas, você já pode começar a fazer o planejamento mensal. E aí eu vou parar por aqui, essa ideia de aumentar o ciclo, para que você comece a raciocinar que existem outros ciclos da vida que você também pode pensar em planejar. Mas aí como a gente está falando de aprendizado, isso vai evoluir para a sua carreira, isso vai evoluir para as coisas que você quer em um horizonte de foco muito maior, muito mais longo. Entende? Então depois do mensal vem o trimestral, semestral, anual, aí cinco anos, dez anos, ou vida inteira. Um objetivo de ler dez mil livros, ler toda a coleção de livros da pessoa tal, saber psicologia cognitiva, saber a obra daquela pessoa, daquele outro. Entende? Então esse tipo de objetivo mais amplo, mais longo, que demore dois, três anos para conseguir ser alcançado, você consegue colocar no planejamento, ou numa lista de objetivos, que não é o tema desse vídeo, nos horizontes mais distantes. Depois de você esclarecer o seu planejamento, começando do nível mais curto e indo para o nível mais distante, você vai esclarecer a sua avaliação. A avaliação é basicamente a sequência de ações que você vai ter que fazer a cada período que você tiver no seu planejamento, para entender se as ações que você está fazendo são realmente efetivas, estão funcionando ou não estão funcionando. Não basta você fazer somente o planejamento diário, depois, amanhã, fazer um outro planejamento diário, sendo que certas atividades que você queria ter realizado, previu o que iria realizar e não realizou, mas você planeja o próximo dia sem levar em conta que ficaram coisas para serem feitas. Então, na revisão do ciclo que você está, se é no ciclo diário, revisão diária, se é no ciclo semanal, revisão semanal, e por aí vai, você pode até mesmo manter como fixo. Todo final de dia eu faço uma revisão diária, ou todo final de semana eu faço uma revisão semanal, e por aí vai. Se você não faz esse tipo de revisão, vai ficar um monte de coisa para ser feito, vai ocupar espaço na sua mente, vai te impedir de ficar imerso no seu desenvolvimento de habilidades e de competências, e isso também vai te atrapalhar. Se você quer transformar horas que você está dedicando em consumir informação, em estudar, em treinar, em conhecimentos e habilidades, não basta simplesmente ficar passivo vendo vídeo. É preciso ter um sistema de produtividade que vai te dar suporte para que as ações sejam executadas e que você saiba quais são essas ações. Não basta simplesmente, ah, eu vou aprender matemática e pego um vídeo de matemática. Já percebeu que você está vendo sempre o mesmo tipo de vídeo, o mesmo tipo de aula, o mesmo tipo de livro? É o mesmo conteúdo, autores diferentes, mas você não evolui. Você não evolui porque não existe previsão de evolução. Você precisa ter uma previsão, um plano que vai nortear as execuções, as ações que você pretende fazer. Algumas coisas que você pode fazer durante a revisão, é claro, você pode fazer isso de uma maneira mais estruturada. Por exemplo, no meu Notion aqui, o sistema que eu tenho ali no computador, eu tenho um template de revisões, onde tem várias perguntas que me ajudam a perceber isso. Eu peguei algumas perguntas e vou passar para você aqui, mas a ideia é que você vai ter um sistema que vai te ajudar a interpretar o que você fez. Então, se por acaso para você uma outra pergunta que foge dessas aqui faz mais sentido, coloque lá também. É o tipo de lista de perguntas que você deve fazer toda semana. Talvez essas aqui te ajudem, talvez você precise de outras, mas vale você refletir para saber quais são essas outras atividades, essas outras perguntas que você precisa fazer. Então, vamos lá. A primeira, revisar quais são os meus objetivos de aprendizado. Olha só, você tem os objetivos para você aprender. O que eu quero aprender? Aí você tem. Você revisando eles durante a revisão semanal, eles vão te ajudar a ter o pé no chão para saber. Eu estou avaliando, partindo do pressuposto, que eu quero isso. Se eu quero isso, fazer isso, isso e aquilo que eu fiz durante essa semana, faz sentido ou não faz sentido? Entende? Então, a primeira coisa é ler os objetivos. Depois, o que aconteceu nesse ciclo? É um ciclo diário. Aí eu estudei duas horas, eu queria ter estudado três, e blá, blá, blá. Eu fiz exercício. Aí eu não fiz exercício. Aí eu só fiquei vendo o vídeo. Aí eu revisei as anotações. Está entendendo? É você anotar o que você fez. O que deu errado? Adriano, o que é isso de dar errado? Bom, você viu os meus vídeos e queria ter um momento onde você vai fazer revisão, onde você vai fazer exercício e onde você vai estudar, buscar mais informação. E aí você acabou, passou a semana inteira e você só viu aula. Então, você queria aprender matemática, viu só os vídeos, ficou vendo vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo. E aí, o que você fez no final da semana? Na avaliação, você percebeu, caramba, eu estou viciado em assistir vídeo. Em vez de eu estar aplicando, treinando essas habilidades. Eu nem sei qual que é a habilidade. Eu sei que eu peguei um monte de vídeo de matemática básica e estou revisando o que eu preciso fazer. E é isso na sua revisão. O que eu preciso fazer na próxima semana é saber quantas horas eu vou dedicar à matemática, eu preciso saber quais são os exercícios que eu vou fazer para treinar o que eu estudei nessa semana e eu preciso também ter exercícios separados, talvez por tópico, talvez por nível de dificuldade, não sei. E aí você faz uma pesquisa ou você deixa isso para fazer na pesquisa. Segunda-feira eu vou fazer essa pesquisa, vou pegar os exercícios e vou distribuir ao longo da semana. Entendeu? Você já tem a noção do que será feito. E a última coisa, e aí eu acho que eu já entrei nisso aqui, que é saber o que precisa ser corrigido. O que eu preciso fazer para que na semana que vem, na sessão da avaliação da semana que vem, eu esteja um pouquinho mais satisfeito com o meu desempenho dessa semana. Então, eu queria aprender inglês. E aí para aprender inglês, eu preciso consumir muita informação. É um pouco contra-intuitivo com o outro conteúdo que eu falo aqui no canal. Mas é assim, mais ou menos, que o método que eu escolhi seguir atua. Então eu consumo mais informação do que eu estudo. É uma espécie de acostumar o cérebro com os padrões da língua, consumindo os padrões da língua. De forma passiva. É um estudo bem diferente. Então, eu queria... Mas aí eu só fiquei vendo antes. Só fiquei revisando o ANC. Não é para revisar o ANC. O ANC é terceiro, quarto, quinto nível de coisa que eu preciso fazer. Eu preciso, em primeiro lugar, consumir informação. Consumir informação nativa. Então, se eu não estou fazendo isso, eu não estou estudando do jeito que eu escolhi ou do método que eu escolhi seguir. Entende? Então aí, já que é isso, isso é um erro, eu preciso corrigir. Eu vou definir agora quantas horas de ANC que eu vou fazer. Eu vou fazer 30 minutos. Eu vou fazer 30 minutos, 10 minutos, durante 3 dias consecutivos. E aí eu vou ter um cronômetro, e aí o cronômetro vai me dizer, 10 minutos passou, aí eu paro ali no momento. Entendeu? Aí no dia de executar, você simplesmente vai. Ah, é hora de estudar o negócio do inglês. Então, abro o ANC, pego o celular, coloco ali 10 minutos, começo, esse 1, esse 2, pipi, pipi, parei, fechei o ANC e vai para a próxima coisa que também já tinha sido planejada. Estudante, se você está gostando desse vídeo e quer mais vídeos como esse aqui, mais aprofundados nas ações que você deve fazer para ser um pouco mais eficiente nos seus estudos, clique no botão curtir. Mas eu quero mais do que isso hoje. Eu quero que você me diga qual é o assunto, o tópico, a habilidade que você está tentando desenvolver. O que você está querendo aprender agora, enquanto você está vendo esse vídeo? Você está querendo aprender alguma matéria de escola, faculdade? Você está como autodidata tentando aprender um segundo, terceiro idioma? O que você está tentando aprender? Me conta aqui nos comentários. O próximo nível das ações que você deve fazer é chamado de execução disciplinada. Execução disciplinada é aquele nível onde você está fazendo as coisas. Você não planejou e você não revisou necessariamente. Agora você está executando. O que a gente precisa aqui? A gente precisa ter uma agenda, que é o que eu ando falando desde o início, você precisa ter uma agenda para fazer o que? Então, por exemplo, levantei, estou lá, faço uma hora de nada, vou começar, duas horas de trabalho. Show de bola. E aí a primeira coisa que eu faço nesse início do dia é abrir a agenda e uma lista de blá 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 que você não precisa saber. Aí eu abri a agenda. Aí na agenda vai ter lá, de sete a tanto fazer isso, de tanto a, está entendendo? de sete às nove, fazer isso. Aí depois, de nove e quinze, fazer o yoga. De dez e pouco, tomar o sol. Aí eu vou dividindo em blocos o meu dia. Eu pesquisando esse negócio do GTD e de outros coaches de produtividade, o pessoal falando para não fazer, mas toda vez que eu tento não blocar o meu dia, meu dia vira um, uma confusão, porque eu nunca sei o que fazer. Então, para mim, o que mais funciona é isso. Você bloca o tempo, você fala, eu preciso revisar. Então, quando que eu vou revisar e qual que é o horário? Aí eu coloco ali. Ah, eu preciso, porque as pessoas que eu sigo, os gurus aí de produtividade, falam, não, a agenda só serve para colocar compromisso que você tem e coisas que você não pode mudar. Aí eu fico pensando, eu, se eu acreditar e tentar, não funcionam para mim. Então, como não funciona para mim, eu não vou te recomendar. O que eu te recomendo é blocar a sua semana. Você trabalha oito horas, coloca lá, oito horas, coloca o trânsito, coloca tudo lá. Show de bola. Aí você, durante o trabalho, faz algum tipo de atividade específica, coloca lá também. Beleza? Duas coisas importantes sobre a agenda. A primeira são as atividades pontuais e a segunda são as atividades recorrentes. As atividades pontuais são aquelas atividades que surgem, ah, quarta-feira tem que fazer isso, tem que ir na padaria comprar pão. Beleza? Aí você vai comprar pão para a semana inteira e você separa lá. Tá? Então, nos estudos pode ser o seguinte, ó, na quinta-feira você tem que ir na biblioteca devolver os livros ou na quinta-feira você tem que pegar os livros ou vai ter um Black Friday que vai ter uma promoção do curso. Aí você tem que comprar. Tá entendendo? Ações recorrentes são, por exemplo, dentro da sessão de estudo você tem que revisar. Então aí você coloca lá sessão de revisão, sessão de consumir, sessão de exercício. Aí você coloca lá na sua agenda se você quiser ou coloca um blocão separado para estudar. Tá? Depois, checklists. Checklists é o quê? Adriano, eu aprendi a usar o mapa mental. Beleza? Então você sabe usar o mapa mental. Mas o checklist ou o suporte às ações que você vai fazer vai te auxiliar o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Por exemplo, você está fazendo o método de Cornel. Aí você começa a anotar, começa a anotar. Aí tem aquele espaço que ficou todo em branco. Aí você, esse lado aqui da coluna é para quê mesmo? Aí é o lado para você colocar fatos, datas, nomes relevantes e blá blá blá. E aí você esqueceu. E aí o que você faz? Você tem essa lista de suporte e aí você vai lá e vai ter lá, por exemplo, tutorial para usar o método de Cornel. E aí você vai no tutorial que você vai ter capturado as informações relacionadas àquela técnica. Entendeu? E aí você pode ir lá colocar. E o último é a lista de tarefas. Essa lista de tarefas ela é algo bem vivo, porque no calendário do Google você não vai colocar exatamente uma lista de tarefas. Ou seja, você está estudando, surgiu alguma coisa na sua cabeça e você tem que anotar em algum lugar. Então eu tenho uma lista diária só para ir anotando essas coisas que não é para ser levado muito a sério. Você já dividiu o seu dia no calendário, mas aí as coisas que vão surgindo você vai colocando na sua lista geral de tarefas, mas aí tem que lembrar no final do dia ou em algum momento do dia revisar essa lista para levar os itens lá para algum local. Com isso eu encerro esse conteúdo. Eu acredito que fazendo essas coisas nessa sequência que eu te expliquei, você vai conseguir transformar conhecimento em competências e habilidades e se você quiser aprender como que eu faço isso na prática com as ferramentas, com o passo a passo, com o Notion, com as planilhas, etc. É o primeiro lá, o primeiro módulo do Fórmula Habilidade de Estudos. Então no primeiro módulo eu te explico o sistema de produtividade, depois a gente vai para a compreensão e depois a gente vai para a memorização. Eu tenho um vídeo explicando como é que o Fórmula funciona, você pode assistir esse vídeo clicando no link que eu coloquei aqui na descrição. Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido útil, não esqueça de comentar e responder aquela pergunta que eu fiz. Até a nossa próxima aula. Tchau!